Quem diria, Paulinho, hein? Um cara de santinho aprontar uma trocô de loja aí dessas. Antes isso, antes isso. Ainda bem, pelo menos o Mocodal só bate ele dele, né? Poxa, nem me fala, né? Pelo menos isso serviu de lição. Mas, lição por quê? O que eu fiz? Mocodal, se você tivesse usado camisinha, você não teria passado esse apuros. Ô, mas eu usei. Mas a partir de hoje, eu juro que eu vou usar duas. Uma em cima da outra, que vai poder garantir de vez isso. Mas o mais hilário dessa história toda, o Mocodal tá entrando em cena gritando assim, Eu vou ser pai! Eu vou ser pai! Não sei se tá horrido. Cara, olha, quando a Paulinho me falou aquilo, eu fiquei paralisado assim, ó, sem fala. Aí eu acho que só consegui reagir ali no palco do teatro. Com a pena eu ter perdido essa cena. É, não. Vem cá, ô, gente, será que a Tulena não ficou chateada, não? Isso, claro que não. Ao contrário, ela ficou muito agradecida. Ela sabe que a gente fez tudo o que era possível, que a gente dormou força. Se a peça for um fracasso, eu tô com culpa de ninguém. Porque ela sabe disso. E como a Tulena se virou no segundo ato sem mim? Deve ter ficado estranho a peça sem o meu personagem. Não, mas aí o Eric desassumiu. Como assim? Ué, o Eric pegou teu papel, já que você tinha saído e não entrou no segundo ato. Aquele caipirão, mentira intelectual? Não, alguém tinha que fazer o papel, é? Você saiu fora, fugiu, amareou? Ele era o único que sabia tanto com as falas, né, de tanto ficar te soprando. Peraí, peraí, peraí! Peraí, deixa eu entender esse negócio. Quer dizer, eu saí, ele me substituiu. Então ele fez tudo o que eu faria em cena. Claro, corre. Não vou entrar esse caipirão! Eu errei. Eu sei. Mas e agora? O que é que eu faço? É, Paulinha, você tá numa situação muito difícil Não dá pra negar Se pelo menos você não tivesse mentido pra tanta gente Eu tô mais preocupada com meu pai Ele vai ficar irado quando souber que eu menti Mas pelo fato até de eu estar grávida Eu conheço meu pai, ele odeia mentira Ele tá certo Você não vai poder mentir mais não, Paulinha Eu acho que você vai ter que responsabilizar esse tal de Greg aí Não tem mais jeito É, mas eu duvido que ele reconheça minha gravidez O Alexandre... Eu não sei, eu tô super nervosa O que é que eu faço, gente? Calma O importante agora é não entrar em pânico Eu acho que eu tenho uma ideia Que pode dar certo Então fala, Ériclis Ériclis, por favor Me ajuda a sair dessa roubada Então você pegou meu lugar na peça, não é? Isso, você saiu no meio da peça, Romão Eu vou te arrebentar, Ériclis Acho que porque ninguém beija minha mulher na boca Eu não beijei a Isabel na boca, não, Romão? Beijou sim Você aproveitou da cena de amor E eu vou te esfolar Para com isso, Romão Deixa o Ériclis em paz Agora você fica defendendo ele, hein? A gente vai perceber mesmo Você tá sempre aqui de tititi, de cumada E na maior intimidade com ele Romão, o que que deu você? Mas você é cínica mesmo Agora fica rindo Não, vocês dois são cínicos Você sempre foi afim de pegar meu personagem Aposto que foi você também que avisou a turma do Herman Só pra dar um beijo na boca da Bela, né? Como tava escrito na cena Romão, um beijo no palco Não é igual à vida real, não é profissional Profissional vai ser um soco Eu vou dar na tua cara Escuta aqui, Romão Eu não beijei a Isabela na boca, não E eu não fiz isso Não foi só por consideração a você, não Foi principalmente pela Cassandra Porque eu nunca vou beijar uma mulher na boca Se eu não amar ela Verdade, eu... Claro que é verdade Você sabe muito bem que eu não minto Tá vendo, Romão? Custava você ter perguntado antes de partir pra ignorância Puxa, cara, foi mal A gente tava aqui numa discussão muito séria Agora dá pra dar licença pra gente continuar a nossa conversa? Custava você ter perguntado antes de partir pra gente continuar a nossa conversa? Tchau